o que que foi todo mundo tá te falando que vai votar em você então tem muita gente aqui os nossos seguidores que tá dando um super apoio para mim e eles estão avisando a família deles também mas então e nós aqui que nem agora porque fez cedo e não fez de tarde tem que fazer de tarde também e prontinho para fazer aqui se achou que era tarde não era tarde você tá feliz por mim é lógico é mesmo você tá torcendo para mim o caio é mesmo você acha que eu sou algum moleque não tô perguntando ele tá perguntando e você perguntar o que eu venho te atrapalhando a sua vida você não tá olha é você aqui ó ó não sei o que ó rapaz eu tô do seu lado é o caio do vovó nésio você já esperou que um dia seu netinho ia ser deputado estadual tem que não espera isso você não vê todo mundo todo mundo tá tá anunciando seu nome muita gente tá levando nosso nome ó vô e agora mas só que tem muita gente também melhor que nós tem muita gente melhor que nós mas vamos continuar dessa forma simples perfeitamente é o que eu te falo que nem hoje agora de tarde eu ia fazer o vídeo não fez mas a gente vai fazer amanhã de manhã então tá bom hoje fez um pouquinho agora de tarde não fez não mas vai dar certo é tem que fazer tá bom amanhã cedo amanhã de tarde domingo cedo tá bom vamos fazer domingo cedo antes de nós ir na missa mas faz faz aqui tá bom é tem que trabalhar caio nós vamos vamos junto e ó o meu projeto já tá sendo falado por muitas pessoas então que é o centro de convivência humanitária que tá no youtube disponível para todo mundo ver qual que é esse projeto como funciona então 1 milhão e 200 mil reais foram poupados poupados com isso daqui ó com propaganda com campanha e planfleto não fez não mas amanhã de manhã a gente faz tá bom então amanhã de manhã de manhã nós faz depois vai na missa isso aí detalhe e dói